Estamos começando mais um vídeo aqui na P10TV Começando mais um vídeo Eu quero te pedir pra você se inscrever no canal Deixar um like aí, muito top A gente tá gravando mais um vídeo Episódio de número 8 Eu acho, 8 ou 9, se eu não me engano Eu sempre esqueço, mas vocês vão entender Hoje, tô com um parceiro ali Ele, a gente veio com o Cautinha Que passar um plastique do sul E ele me pediu minha ajuda, ele acabou de tirar a habilitação Ele pediu minha ajuda pra Eu olhar se ele tá dirigindo bem Se ele tá dirigindo mal Então a gente vai fazer uma pequena avaliação ali Como é que tá ele no volante E eu quero te pedir pra você se inscrever no canal E deixar o seu like, valeu? É nóis E aí, Sam? Fala comigo, pai Tranquilidade, mano? Tranquilidade Estamos aqui em São Francisco do Sul Tamo aí, Brutão Tranquilidade, né? E aí, Saltinha? Ninguém daria nada pro Saltinha, né? Todo mundo achou que o Saltinha não fosse chegar A andar 1050 quilômetros Veio aí, 13 horas de viagem, Brutão 13 nada Foram... 14 15 ou alguma coisa, hein? Que isso Feito isso, né? Ei, tá com dificuldade aí? Falou que tirou a habilitação, pouco tempo Tirei a habilitação agora, pô Mas não treinei muito Saltinha abrotou agora aí Fez só ali, fez só ali na... Só ali na camuleta do meu lado ali Mas não pegou a estrada, tirou... Fez só a baliza, fez ali o percurso Só a baliza, só o... Tirou aqui mesmo? Tirou em Santa Catarina? Aqui mesmo, aqui mesmo Então bora dar um rolê aí, pô Bora lá Dá um rolê, vou te avaliar então Avalio então Ver como é que tá? Isso aí Posso avaliar tranquilo? Avalio tranquilo Então beleza E é boa já olhar Tu tirando o carro daí já Pode ir Vamos ver Aí o Sam aí Tá com quantos anos, Sam? Dezenove Dezenove anos Acabou de tirar a habilitação E tirar ela Provisória? Provisória? Provisória, provisória Já, já você pega a definitiva Quero ver Olha o Saltinha, galera Saltinha, duas portas Tem gente que não dá nada pelo Saltinha Saltinha anda demais Ih Já tá ruim pra ligar o carro aí, hein? Já tá ruim pra ligar o carro Tá complicado aqui Como é? Chegar o banco aqui pra frente aqui Calma aí Esse é o Sam, cara Tá perdidinho no volante Como é que faz aqui agora? Ah Ih, rapaz Vem que vem Vem que vem Já deixou morrer, hein? Já perdeu um ponto, hein? Vem que vem Bora, Sam Bora Primeira coisa aqui é colocar assim no segurança, né? Vou colocar assim no segurança Tá de boa Isso aí, isso aí Vem um minutinho aí Vamos nessa Caralho, tá lá atrás dele 19 aninhos, Sam Coisa linda, hein? Partiu Sam, como é que foi a sensação aí de ter tirado a habilitação? Tirou com 19 ou tirou com 18? Tirei com 19, 19 Tirou com 19 mesmo? 19 Acho que começou a tirar com 19 ou no meio ali do tirão que tu fez 19 ou foi com 19 mesmo? Não, acho que comecei com 18 e terminei com 19 Terminei com 19, né? Terminei com 19 Entendi Pô, tá bem demais Saiu bem Saídinha boa, clássica Tá andando também de boa, né? Responsabilidade também que não dá pra dar mole, né? Dá pra dar mole Provisora Verdade Tem que tá tudo certinho ali Qual foi a maior dificuldade que tu teve assim na hora de tirar a habitação? Teve alguma? Baliza ou alguma coisa do tipo? Ou a embreagem? Tem muita gente que tem dificuldade com embreagem Embreagem Toda hora morreu, cara Toda hora morreu? Toda hora morreu Comigo também foi assim, cara Caraca E quando comecei, eu nunca tinha dirigido Foi a primeira vez aí A mulher já mandou dirigir já Na primeira aula prática a mulher já mandou dirigir? Já mandou dirigir E tu falou como? Caraca Em primeira e segunda Mandou até segunda, eu acho Primeira e segunda Primeira e segunda Embreagem? Embreagem, é O carro morrendo toda hora Só é o futuro engenheiro aí, engenheiro Elétrico Aqui em Santa Catarina Essas ruas aqui também são boas pra dirigir, né? Essas ruas aqui são namorazinhas, vazias De boa Aqui tem bastante buraco Mas vamos entrar numa boa ali E em trânsito? Trânsito tem alguma dificuldade no trânsito? Ou não? Tu acha de boa também? Agora tá mais de boa Tá mais de boa agora É, porque também quando tu tirou a habilitação Ficou faltando aquela prática de pista, né? Ficou faltando Exemplo, BR Já dirigiu, já viajou já? Alguma coisa? Mas se você viajar, tu vai bem, cara Tá trânsito Tá bom O problema é as carretonas, né? O problema é as carretas que passa voado Passa voado Os caras passam de nem grupo Tá mais em serra Serra é um negócio boa Coisa doido Serra é sinistro Mas aqui você pode ir pra cidades vizinhas, né? Tipo Joinville Furanianópolis também Que é de uma reta só Tipo, é ali pra Penha, Beto Carreiro E é mais de boa, já é estrada suave Pô, aqui é maravilha, galera Olha isso aí Olha isso Tadinho Pelo que eu tô vendo aí Tu tá tirando onda, cara Tá passando a marcha Não tá deixando o carro morrer Isso aí, a molecada aí Dezenove anos aí já Quando eu tirei Quando eu tirei Eu morria muito aqui assim Quando eu parava No quebra-mola? Quando você ia Não Ah É, freio, embreagem Ponto morto Deixava o carro morrer? Deixava morrer Caraca, entendi Certo Que é maravilha pra treinar, cara Que é maravilha Só posso passar de parte Tem buraco ali Já é ótimo Na frente Que é maravilha Aí, Vizinhança também Show de bola Vizinhança é campeona E tu já tá com o carro lá, já, né? Já tá com o carro ali também Eu tô com o carro lá Era sempre aqui que ele morria Ah, mas tu já pegou a manha, né? E isso é o percurso, né? Tu deixou morrer? Tu perdeu algum ponto? Quando tirou? Não Eu deixava morrer nas aulas Na prova Fui tranquilo Tu perdeu nenhum ponto na prova? Nada Caraca, você te fala Que eu perdi dois pontos Perdeu dois pontos? Perdi dois pontos E olha que não era minha dificuldade isso, cara Tu perdeu em quê? Eu perdi, esqueci de ligar a seta Ah Pra você ver, esqueci de ligar a seta na primeira entrada E o meu problema Sabe o que aconteceu? Nessas paradas obrigatórias Eu parei muito na rua Sacou ou não? Como assim? Parei muito Em vez de eu parar antes de entrar Eu parei muito no meio da rua Ah, tá, entendi Entendeu? Aí a mulher me deu uns porros A mulher, olha Não, a mulher não Foi um cara e uma mulher atrás Aí o cara Olha o que você tá fazendo Olha a besteira que você tá fazendo Falei, cara A gente tinha pedido dois pontos Falei, vai dar ruim Vai dar ruim Só que o cara Eu falei, cara, perdi, mano Perdi, já era Aí ele, continua, continua Eu Relaxei, foquei Prestei atenção E E consegui terminar Consegui terminar de boa Pode perder No máximo três pontos, né? No máximo três pontos que pode perder Ainda bem que tu não me reprogramou então Pô, ainda bem, cara Porra Ainda bem que tu foi tranquilo Ainda bem Mas que o carrinho lá também tá de boa, né? Dá um rolezinho aqui Que também é tranquilo, né? Tem um carrinho lá Só que ele tá todo errado Ele Sete mil reais de multa Ah, mas aí pra andar aqui também tá de O problema é que tu tá com a provisória, né? Então, pô Mas aí tu vai acertar tudo certinho Agora vai ficar de boa O ruim da provisória é que se a polícia parar com aquele carro errado Eu perco o carro Não perde a habilitação Ah, nem é jogo Nem vale a pena Nem vale a pena É, mas é isso, pô É isso San, qual o recado Deixa pra mulher cada 19 anos que atira a habilitação? Qual que é que tu usou aí pra atirar rápido? De primeira? Sem ficar reprovado? Sem ficar reprovado? É, porque o índice de reprovação é alto, sabia? Na primeira habilitação? É alto, cara Não todo mundo consegue não É que o pessoal fica nervoso, né? O pessoal fica nervoso na hora E é caro, né? É caro Se for reprovado tem que pagar tudo de novo Já pensa em reprovar Gastar mais dinheiro É um dinheiro, né? Não tirar a habilitação que tá na intenção de tirar ela Essa rua é maneiro Tá um retão Ah, coisa linda Tá, pode ir É um retão aí, vó Pra quem tem carro em casa é bom que Pra quem tem parente que tem carro já é bom que Ah, aqui é maravilhoso pra treinar, cara Eu quando aprendi a dirigir Eu aprendi lá em Saquarema É um lugarzinho exatamente assim Assim? Melhor lugar, cara De boa De boa Pode deixar o carro Deixei muito carro morrer lá Pra não deixar o carro morrer na pista Na pista, né? Então, assim Foi muito de boa Muito de boa Galera, Sam Terminando o vídeo aí Pede pra galera se inscrever no canal aí Beleza de TV Rapaziada, se inscreve no canal aí, ó Deixa o like Conteúdo de qualidade aí Bagulho lindo Você disse que tem dificuldade da baliza, né, cara? Uma baliza Será que a gente quiser fazer um partidor lá? Vamos fazer uma partida aí Vamos fazer uma partida aí Deixa o like aí pra gente fazer a partida aí, rapaziada Então, beleza, então A galera vai deixar o comentário aí Então, a gente vai Quero deixar aqui minha avaliação O Sam tá dirigindo muito bem Show Tranquilo Não deixa o carro morrer Não tá nervoso Ó, sinalizando Todas as vezes que entra numa rua Tá sinalizando Sinalizando tudo certinho Tá sinalizando Sem problema nenhum É isso aí Agora só falta praticamente De pegar uma BR De pegar uma BR De pegar uma Dutra Uma Red de Bintenku Uma BR 259 Por aí vai Verdade Sam, tamo junto Tamo junto Finalizando o vídeo aqui, valeu? No próximo vídeo é baliza É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau